Nesse código, o usuário vai ter que adivinhar um número de um intervalo. Você vai gerar um número randômico em um intervalo de 1 a 20 e o usuário vai ter que adivinhar esse número. Quando ele adivinhar, vai aparecer a mensagem de parabéns, você adivinhou um número e dentro do código você tem que fazer algum teste de erro. Vamos lá. Línea 1, package, exercício, Java na prática, o pacote a qual pertence à classe. Línea 3, comando import para importar a classe scanner do pacote java.util. Na linha 5, somente o enunciado aqui do código. Na linha 7, a chamada da classe com o comando class e o modificador public. Nome da classe, randômico 1, randômico, aleatório, como queira chamar. Nome do arquivo Java igual ao nome da classe. Na linha 8, a chamada do método min, que é o método obrigatório. Na linha 10, a variável num, que vai receber uma instância da classe scanner para a entrada de dados via teclado. No código passado, nós usamos a variável x, mas dá na mesma, é só o nome que muda. Aqui é num de número, tanto faz. Na linha 11, uma variável x, do tipo int, que já começa com o valor 0, o valor inicial 0. Na linha 12, já começa um raciocínio maior aqui no código, vamos lá. Você declara uma variável aleat do tipo int, aleat de aleatório, mas qualquer nome serve. Que vai receber a classe match, chamando o método random. Que método é esse? Gera número randômico, gera número aleatório. Aqui, pessoal, nesse asterisco 20, é que eu vou informar o intervalo. Por exemplo, eu quero que ele gere número aleatório até 100, de 0 a 100. Então, eu boto 100 aqui. Sei lá, 1.000 e assim por diante. Nesse caso aqui, ele vai gerar número aleatório de 0 até 1.000. Como vai ser difícil a gente adivinhar de 0 até 1.000, eu boto um intervalo menor aqui, 20. Então, essa é a assinatura do método random. Você informa o método e, depois do asterisco, o intervalo que ele vai obedecer, de 0 a 20 aqui no caso. Ok? Então, método random, gera número randômico, pertence à classe match, do pacote a.leng. Parêntese. E aqui, um cast explícito, que a gente já viu também algumas vezes em códigos anteriores. Na linha 14, somente um texto, adivine um número. Na linha 16, começa um laço while. While, enquanto. Enquanto o x for diferente de aleat, ele vai fazer o que está aqui no código. Bem aqui, na linha 30, é o fim do while. Vou colocar aqui isso para ficar mais legível. Então, enquanto esse cara aqui for verdadeiro, enquanto o x for diferente de aleat, ele vai executar isso aqui. Tá? Bom, continuando. Na linha 17. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O dia 17, ele entra no I. E aí, é só uma frase, né? Digite o número de 1 a 20. O x vai receber num ponto nextInt. O nextInt, o método para receber um valor inteiro da classe Scanner. Quem vai acessar a classe Scanner? A variável de referência num está aqui. Na linha 20, nós vamos fazer um pequeno tratamento de erro, que é o que ele está pedindo aqui, algum teste de erro. Se x for menor que zero, ou seja, se eu informar aqui menos 1, menos 2, por exemplo, ou x maior que 20, fica fora do intervalo, né? O intervalo é de 1 a 20 aqui. Então, se essa condição aqui for verdadeira, se o x for menor que zero ou o x maior que 20, ele vai dar um erro aqui, ó, número fora do intervalo, ok? Se tiver tudo bem, né? Se tiver dentro do intervalo, né? De 1 até 20, ele nem entra aqui, né? No if da linha 20, passa para o if da linha 24. Se o x, que ele informou aqui na linha 18, se o x for igual a aleat, que foi o número gerado, né? Aqui na linha 2, o número aleatório, se o x for igual a aleat, ele entra aqui, ó. Parabéns, concatena x é o número. E aí, break. Se liga nesse break. Esse break aqui, ele é um comando muito usado com a estrutura while. Ele sai, ele finaliza o código, esse break, tá ok? Enquanto ele não entrar aqui nesse break, o while vai ficar executando. Ou seja, enquanto o x for diferente de aleat, ele fica executando. Quando o x for igual a aleat, ele entra aqui e finaliza o código com a instrução break, beleza? Bom, se o x não for igual a aleat, né? Se não, tá aqui, ó. Se não, tente novamente. Ele dá a mensagem aqui na linha 28, tente novamente e vai ficar nesse loop aqui até você acertar o número. Vamos executar F11. Adivinha o número? Deixa o número de 1 a 20. Bora ver se eu acerto rápido aqui. 6, tente novamente. 7, 8. Vamos fazer o seguinte? Eu vou diminuir o intervalo aqui só para ficar mais rápido, né? Vou dar um stop aqui. Vou diminuir aqui só para teste, tá, pessoal? Você não precisa alterar aí no seu, não. Vou botar aqui 10, por exemplo. Então, ele vai gerar o número aleatório de 0 a 10. Eu vou executar o código e vai ficar mais fácil aqui de acertar só para a gente ver aqui funcionando essa linha aqui, ó. A linha 25. O parabéns, tá bom? F11. Digite de 1 a 20, que no caso agora é de 1 a 10, né? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Parabéns. Então, está aqui, ó. O número era 9. Perfeito? Então, eu vou voltar aqui só para eu não alterar o código, tá? Vou botar 20 aqui de novo, salvar Ctrl S e pronto. O nosso código está pronto. Quando eu adivinhar o número, ele entra aqui na linha 25, dá os parabéns e entra com a instrução break. Finaliza o while. Beleza? Espero que você tenha entendido. Vamos para o próximo código. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti